Como vocês podem ver, eu sou apenas uma menina delicada, indefesa, viajando pelo mundo. Ou melhor, eu era, porque agora eu estou imensas, prestes a aprender uma luta que nasceu muito longe daqui, lá em Israel. A coisa legal sobre Krav Maga é que foi construída para você e para mim. Foi para a pessoa pequena, para poder fazer isso, só como a pessoa maior. Tudo é baseado em movimentos naturales, que faz isso muito efetivo. É tudo sobre acabar a luta e ir à casa de casa. Get down! Wow! Eu costumava com as minhas irmãs, assim. Mas... Get out of here, uma de minhas Barbies! Não matem com isso. Não. Não, não. Ok. Se inscreva em seguida, como vamos falar, bum, para o nosso, e talvez para o nosso. Há! 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 O que é isso? Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah! There you go. Up and out! Get out of my life! Ha, agora eu quero ver quem se mete comigo! Ha, ha! Ah! Ah! Ah!